Renan, como você pode ficar bravo comigo no meio dessa música tão maravilhosa? Ah não! Mano, esse jogo é ridículo! Já tô até vendo que esse papo aqui vai dar muito ruim. Nossa, mentira! Nossa, mentira! Diga isso, porque olá, senhor! A única knighthood que vale no jogo de worms. Eu acho que nós temos algumas coisas não terminadas. Eu também acho. Mas como assim não terminadas? Você me matou, mano! Nós temos alguns assuntos que ainda não foram resolvidos. A morte não é o final de tudo. E olha lá, os caras, mano! Ih, agora virou tudo contra eu, é? Beleza, contra mim, é? Hum, peraí, 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 peraí! Calma aí que dá pra fazer um negócio interessante ali em cima, hein? Eu acho que eu vou arriscar, cara. E ainda dá pra fazer um negócio muito legal ali, hein? A mano só vai. Tá de zoeira? Tá de zoeira com a minha cara. Cê tá de zoeira com a minha cara? Ô, Magrante... Tá vendo o Pedrinho? Ó o Pedrinho aí, ó. Tem uma mina aí com ele. Mas Pedrinho vai morrer de novo? Assim? Meu! O Magrante conseguiu fazer. Nossa, cara! Nove de HP, mano. Ué, dá pra você abrir a live do Guinness? É, eu não sei. Eu não sei o que você acha disso. Deixa eu configurar nas coisas aqui. Mas o quê? Ah, é o Vagrant! O que é o Vagrant? 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 Ah, que eu achei que era eu, tava mal preocupado. Hum, deu. Ah, não. Cagado, você é um cagado. Vocês são... Você é um cagado. Ah, cara! Ponto pra Grifinória! Mister Guinness, o Mago. Suave, suavecido. Pera aí, pera aí, que eu vou fazer a play da jogada. Ó, dá pra você encaçapar ali embaixo, hein. Dá pra você encaçapar ali, hein. Não, você não vai, você não vai. Você não vai... Fazer o quê, né? Pelo menos eu matei. Você... Nossa, vocês são ótimos. Ó o Paulo Renato ali, ó. Sem chance de se defender depois, hein. Pois é, que loucura, hein, sapo. Já passei um balanço. Pera aí. Pera aí, ó. Hum... Pera aí. Pera aí. É bom, pera aí. Caso não venha para aqueles que esperam sem o meu coração. E aí cara, já era. Eu tô morto. Alguma hoje uma palavra? Calma, calma. Calma, calma. Ô, ô, o Vagrant. Vagrant, olha o sua irmã aí, cara. Dá pra você acertar eles. Fica até aí a sua irmã. Tá ligado que dá pra você acertar ele, né? Ah, eu tô passando mal, velho. Dá pra você acertar eles. Eu não quero dizer nada, mas se você matar o Rafa com esse bairro explosivo, você ganha bônus. Não, não, ele só tá mentindo. Você ganha bônus, é urso. Ele... Olha... Ele tá mentindo! Quem, quem, quem? Yes, sir. Vagrant, você é um idiota, cai nesse fogo. Cai nesse fogo, Vagrant. Pega. Toma. 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 Cara, eu vou matar vocês dois. Mas vou matar vocês dois. O que é que eu faço? Eu faço um... Olha o tag, seus ônibus! Idiota. Ele vai pegar a caixinha primeiro, calma. Ah não, você não vai. Você não vai. Você não vai, cara. Você não... O que é que é isso? Pfff... Olha lá, tem uma dancinha lá, só pra tirar onda. Olha, olha a cara do Grinch pra você. Ele tá puto com você. Olha, você não vai, cara. Ele tá puto com você. Ele tá puto com você. Olha a cara de desprezo dele. Olha a cara de desprezo dele. Meu Deus do Pampera. Olha a... Eu tô meio encolhado nele ali. Você... Você é o meu alvo. Você é a minha nua, cara. Você é o meu alvo. Você é o meu alvo. Ai, meu Deus. Você. Você. Olha, veja pelo lado bom. Alexandre e Rabo, mano. Vamos começar aqui. Guinness, tchau. Não! Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. É o que a gente mandou. É bom. É bom. Não dá pra te perdoar, cara. Eu não! Estou! Eu não sei que a pioja. Eu não sei. Eu não sei. Ahahah, não. Ahahah, não. Ahahah. Ahahah, não. Ahahah, não. Ahahah. Olá! Ahahah, não. Ahahah, não. Eu vou montar o vídeo só com os piores momentos que eu tô falando. O Vagranti não quer dizer nada, mas eu sou um aliado do seu contra o Guinness. Ai, ai, velho. Cara... Eu tô fazendo... Olha o sapo ali, porque se você atirar na sua irmã, você acaba dando dano no John. E o John é da sua equipe, então atira no sapo. Se você atirar na sua irmã... Você atira na sua irmã, você toma dano, cara. É incesto, mano. O Killer falando ali, Renan, tem que ser estudado pela NASA. Muito bom, cara. O que é isso? Aí, Renan, você não matou antes? Agora você sofre as consequências. Meio que mereço, né? Meio que mereço, né? Eu tô muito decepcionado, cara. Beto, gatilho, seu covarde, vai! Pera aí que eu tô pensando o que eu posso fazer contigo, mano. O cara tá querendo matar o maluco de forma de mentir. Eu só vou te dar uma dica, ô Guinness. Você vai ter que me matar. O nome desse cara aqui é Pedrinho. A galinha suicida. Ah, não. Sabe o que que eu fiz isso? Pedrinho se matou na última live de Minecraft, mano. Ele pulou na fogueira, velho. Ai, ai. Edson era antes que isso, cara. Você conhece essa ovelha aqui? Conhece? Renan, vira essa ovelha pra lá. É? Vira essa ovelha pra lá. Olha lá o Dr. Lawrence. Olha o compéter. Você tem que mostrar esse barril morro, ou eu tenho que explodir ele? Pedrinho a galinha suicida. Tem que explodir ele. Ele não é uma mina, não. Você tem que explodir ele pra você morrer ali. Entendi. Maldito, cara. O que você está esperando? O que você está esperando? Aperta espaço ou tem que apertar enter? Você tem que apertar espaço naquele. Esse aí é espaço de novo também. Se você estiver sem a corda... O que você tem ovelha, cara? Ovelha é muito mais útil, velho. Eu não entendi muito bem seu plano, mas tamo junto. Meio duvidoso. É que a ovelha... É que a ovelha tava comendo que ela... Que ela não pegasse no... Porque ela sai correndo, né? É, ela ia sair correndo e não ia pegar ninguém. Olha o Komodo com 100 de vida. Nossa, ele não tomou nenhum tiro ainda, que loucura. O Renan tentando levar o cara a atirar no Komodo. Uh, olha. Olha só a estratégia do cara. Não vai... Eu tenho que... Você errou um míssil que é um guiado. Renan, depois daquele tiro que você errou, eu acho que você não pode falar de nada não. Não, não, eu posso, você errou o míssel teleguiado. Você errou... O Pigmos errou o míssel normal ou era teleguiado? Você errou o míssel teleguiado! Ih, ficou puto! Olha o Guinness ali, olha o Guinness ali. Pera, você não vai fazer isso, né? Na verdade, ele vai tentar me acertar, por causa do vento. Acho que eu peguei a ideia, só que o vento tá muito pequenininho, ó. Mano, se eu acertar... Você não vai tentar fazer isso? Se eu errar, vai ser um epic. Ó, se errar, vai cair lá embaixo e cair, eu acho, na sua irmã, se der tempo. Mas eu acho que não vai dar tempo, não. Acho que se errar, não vai dar em lugar nenhum, na real. É tarde demais pra voltar, ele só vai. É, não vai dar em lugar nenhum. É muito bom. Nice. Opa! Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime, hein, mano. Batei no saco de be... Ai! Moleque tá uma tacada no maluco, homerun do Solzones, mano. Hello! Surpresa! Como funciona esse jogo? São várias minhocas, uma tem que matar a outra. GG é nóis. Basically, that's it. Né? Vagrant, vagrant. Resumindo bem resumidamente. Você tem a chance de fazer algo muito lindo. Ah, eu aceitei, Corey, você me assistia aí, velho. Não sei se vai dar certo. Agora que eu entendi. Eu tinha que aceitar. Boa! Boa, vagrantão! Ah, não. Qual é, velho? Ô, qual é, mano? Você sabe que se você acertar ali o seu irmão e o John, você pega os dois de uma vez, né? Isso é medo rápido. Sabe que ele não liga, né? Olha lá a dinamite! Pega a dinamite! Solta os dois ali pra você dar uma... Na hora, em burinas, é isso mesmo? Cara... Cara, você não... Pera, calma aí. Você vai dividir os dois. Não é possível, velho. Eu tô tipo Ronaldinho! Eu atiro pra um lado e viro pro outro, moleque! Ai, cara! Sozones, eu te amo, você sabe, né? Eu tô tipo Ronaldinho, clã! Ninguém me amou. Eu me sinto como um teenager de novo! Nossa, pior que é mesmo! Ninguém acertou nada! Nossa, eu tava mirando a pessoa errada. Ô, Renan! Vocês começaram a mirar no Vagrant. Só que a pessoa tá ligueada aí no Alexandre. Vamos ver se dá. Ô, Vagrant! Vem participar da briga aqui embaixo! Né, velho? Tá muito ali em cima, né, velho? É, mano! É, mano! Acho que não era muito bem ali que você queria colocar, mas tranquilo. É, não adiantou muita coisa. Rafa, o que é Teamsters? Nossa! Olha o sapo dançandinho ali, ó! Eu acho que você não acerta, Rafa. Se você acertar ali dentro, ó, tem o amarelinho ali, o Proby, você mata ele. Cê sabe, né? Cê sabe, né? Ó, o Paulo Renato vem também. Beleza, beleza. Se você quiser isso, você vai se arrepender. Só fala isso. Mira ali no Hoffman. Usa a corda ninja. Beleza. Nossa, tem como o Vagrant perder essa, na real? Olha, é o seguinte, Vagrant, tem um golpe que cê dá um soco pra cima e que atravessa ali. Tem um golpe que cê cala a boca. Isso! Pega esse golpe, pega esse golpe. Cê vai pra cima e cê atravessa ali, cê pega o Paulo Renato, cara. Toma. Última parada. Babaca. Rafa irá lembrar disso. Quem se importa? Entendi esse golpe aí. Ah, não. Não, não. Não, pera aí. Pera aí. Pera aí, né? Pera aí, né? Cê não vai, né? Cê não vai. Cê não vai. Eu não acredito. Two by one, man. Plot twist. Plot twist. Plot twist. Não, mas eu tirei a vida de você, né, meu querido? Essa é a ideia. Tira a vida de um e mata o outro, filho. Plot twist. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu até... Não, pera. Olha aquele comodo, Renan. Não, é sério. Cala a sua... Olha o comodo. Renan, o Guinness vai ganhar. Tem um comodo lá, Renan. Mano, o cara tá com 100 de vida. Oh, acertou o sapo ali. Caraca, o moleque, você não ouve nem ninguém. Nossa, velho. Mano, o Guinness tá com a vida dele quase como eu. Rafa, cê sabe que esse cara não é seu, né? Cê sabe que esse cara é do Vagrant, né? Diga oi, senhor. A única knighthood em jogo de Worms. Entendi. Entendi você. Não, não, não. Acho que não. O que é isso, morteiro? Mais um errando e tira o teleguiador. Se eu errar isso aqui vai ser muito pergunto. Mais um errando e tira o teleguiador. Se liga. Eu acho que isso nem é tira o teleguiador. Eu acho que isso aí é pombo-correio, na verdade. Não vou usar isso aí não, velho. Não, não tem um pombo-correio nesse aqui não. Ah, não? Olha. Pera aí, Alexandre. Que que é isso? Ok. Não. Isso não vai ficar assim, não. 120 se for. Olha, eu vou diminuir. Nem que seja pouco. Não é possível. Rafa. Eu dirava que ele errava. Por algum momento eu pensei que ia errar, mano. Você tem a chance de fazer um negócio tão lindo. Só que ele vai matar o dele. O Rafa. Gente, o Rafa. O Rafa, ele tá assistindo pra todo mundo, sabe? Ele vai teleportar. Ele vai teleportar lá pra cima. Você perdeu a chance. Arregou. Você perdeu a chance. Você perdeu a chance. Você perdeu a chance. Olha, no momento, eu vou fazer uma jogada crucial. Ah, droga, não é um personagem com feria. Como é serve? Como assim serve? O que você vai fazer? Olha o que o maldito tá... Guilas, eu te odeio. Vamos trocar de lugar, Rafinha! Como assim? Não! O que que explodiu ali embaixo? Aleatoriamente explodiu algo ali embaixo. O que que você fez? Você tá bravo, mano? Não, não, não. Ele vai focar no outro ali. Ó, cadê a Granada Santa? Você não liberou, você tem que liberar. É mesmo, tem isso, né? Você tem que liberar. No início, você que escolhe as armas que a gente pode usar, entendeu? Entendi. Ah, é mesmo? Nossa. Nossa, ele não foi pra água, velho. É sério, eu odeio esse jogo. Praco! 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 Eu odeio esse jogo com todas as minhas peças. Ah, cara, a vida é tão escrutidão. Meu Deus, velho. Vai ter um aí que vai matar geral, então tá bom. Tomara que não seja. Pior que eu acho que não vai ser, vai ser o lado de cima. Yes, Didis! Surprise! Pera aí, mas faz assim então. Ih, rapaz. Caralho. Oh! Oh! Get away! O outro dá risada só porque foi... Oh! Nossa, que pera! Ai, ai, não, tranquilo. Matou! Pera! Matou, velho! Nossa! 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 Tranquilo. Nossa! Tranquilo. Caralho, Vavirinho, você jogou muito. Ah, agora é um pedaio. Caralho, Vavirinho, você jogou muito. Caralho, Vavirinho. Que isso? Que... Hum... Ele vai dar um socão. Mano, eu tô falando aí. O Homem da Magia Dom foi... Apagou. Ok. Um por um, né, Klan? Um por um, né? Ninguém... Eu sinto como um teenager de novo. Oh, Guinness, agora você pode falar que foi dois por um. Não, aquela lá foi nice. Aquela lá foi nice. A sua jogada foi na verdade. Nossa, o louco, o louco, o louco. Eu... Eu tô falando, mas eu já sei bastante. Estamos ferrados, entendem. Como é que eu teleporto mesmo? É... Tem um botãozinho, eu acho. Teleporte emergencial. É um botão da Suriba. É isso aí mesmo, eu acho. É isso aí. Uma jogada desesperada, gente. Mas sabe o que você não pensou? Hã? Porque agora é a vez do Rafa. E... Não, 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 não. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. Tá, ok. Não, mano, não tem problema. Ah, você tá vendo se tirar de lá de baixo, Guinness? Ah, entendi. Não, não tá, velho. Porque você virou um alvo muito fácil aí, velho. De qualquer jeito. Ah, tem Deus. Seja nessa ou na próxima rodada. Hum... 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 Nossa, o YouTube tá caindo hard, velho. Meu bate-papo tá caindo quase da hora. Edson, tudo bem? Tudo bom. Tá tudo bom. Tá tudo bom, entendo. Tudo bom, entendo. Nossa, o maldade. Maldade. Não, Rafa. O Rafa. Eu não vou esquecer disso. Eu não vou. Eu não vou esquecer disso. Eu não vou esquecer disso. Eu não vou esquecer disso. Calma, calma. Relaxa, velho. Relaxa seu coraçãozinho, velho. Relaxa seu coraçãozinho, velho. Peraí, o que você fez? O que você fez? Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é legal. Ah, é legal. Lava! Não! 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 Ai! Que susto, velho! 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 Eu vou te pegar! Olha esse que vai jogar na porta... Oh, meu Deus do céu, velho! Essa foi por Alexandre. Como que você não pegou nele, meu Deus? Assim... That's for... Alexander, man. Sinceramente, eu já não tô ligando pro que eu faço, porque eu sei que não vou. Antes disso, Rafa, olha lá na outra pedra. Olha na pedra na frente de você o que aquilo parece. Puta merda, meu filho. Cara, cara, olha, desculpa, mas eu vou desistir daqui. Eu tinha que dizer, meu querido, eu tinha que dizer. Mentira, mentira, mentira. Meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus... Ah! Eu não sei como é que faz isso aqui. Pede espaço. Passo. Passo pra tocar dinamite, vai rápido. Passo pra tocar dinamite. 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 Passo pra tocar dinamite junto comigo. O Rafa. O Rafa. É O Rafa. O Guinness